Música Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo é convocado para substituir ministro Félix Fischer no Superior Tribunal de Justiça Por unanimidade, a Corte Especial oficializou a convocação do desembargador Leopoldo de Arruda Raposo do Tribunal de Justiça de Pernambuco para completar a composição da quinta turma e da terceira sessão em razão de licença médica do ministro Félix Fischer De acordo com o regimento interno do STJ, em caso de vaga ou de afastamento de ministro por prazo superior a 30 dias poderá ser convocado juiz de Tribunal Regional Federal ou desembargador Leopoldo de Arruda Raposo foi empoçado no cargo de vice-diretor da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco em 2008 Presidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2016 e 2017 e também já dirigiu outros setores da instituição, como a Escola Judicial e a Coordenadoria de Conciliação e Mediação O desembargador assume todo o acervo de processos de relatoria do ministro afastado, Félix Fischer na quinta turma e na terceira sessão Félix Fischer Félix Fischer